Mério de cobre É Maravilha, hein? Pois não é? Ei, tá vendo? De noite não rala, pô Pensando que eu tenho uma vida boa igual vocês aí É rala, mano, olha aí o tamanho Olha o tamanho da bicha Não derruba, não Olha lá o corrente, olha lá Azurita Olha o tamanho disso aqui Cobre puro Cobre puro E ali nós estamos tentando mover a rocha Não dá pra quebrar Tem que ter dinamite E dinamite é complicado Olha o tamanho dessa aqui Aqui Azurita Malakita Azurita Olha aí Mais outra ali Tentando Rebocar aquela pedra ali Aquela rocha Conseguiu Vai lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí